A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficar e participar de um documentário internacional, Boiola. E aí, negão? Você tem que ir lá pegar com a polícia o papel, aí chega, vai pro abrigo, você vai comer um prato de comida de bosta. É melhor você estar na rua. Esses casalões todos eram casalões antigos, isso aqui é uma invasão, também tem uma invasão ali. Tudo é invasão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL